Olá, bem-vindo ao canal. É um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou fazer um puxa saco aproveitando, reciclando um vidro de Whey. É um vidro como esse aqui, um vidro de Whey Protein. Então eu vou usar um vidro desse. Eu já trouxe um que eu já tirei o rótulo aqui, já lavei. Ele fica assim branquinho. Eu vou fazer um furo aqui no fundo. Eu risquei aqui com uma tampa de... Fiz um risco aqui, ó, pra eu furar, pra poder, no lugar de tirar, a sacola. Eu vou usar EVA verde, ó, esse verde de água aqui, ó. Mas vocês podem usar da cor, da preferência de vocês. Vou usar duas rosas dessas aqui de EVA, ó. Duas rosas lilás, ó. Vou usar entremeio de fita branco, ó. Essa fitinha aqui, ó, lilás. Essa fitinha bem fininha aqui, ó. Não sei o número dessa fita. É uma bem fininha aqui, ó. E as folhinhas, né, de EVA aqui, pra gente colocar as rosas. Vou usar essa cola aqui, ó. Cola de... Cola isopor e EVA. E aí, nós vamos iniciar riscando. Primeiro eu vou cortar aqui, né? Vou furar aqui, ó. Eu botei o meu pirógrafo esquentar aqui, ó. E eu vou cortar isso aqui com o pirógrafo, ó. Mas se vocês não tiverem o pirógrafo, pode usar um outro ferro quente, qualquer... Qualquer coisa que dê pra cortar aqui, ó. Pra tirar... O plástico aqui, o vidro aqui, ó. Ó, então eu vou... Vou cortar todo ele aqui. Eu risquei a altura do vidro aqui, ó. Onde eu quero que fique aqui, ó. E aí, eu vou usar uma régua e um estilete. Pra cortar... Isso aqui, ó. Eu vou colar aqui agora, ó. Vou cobrir o vidro aqui, ó. Só nessa parte aqui, porque tem um boleado. Então, só nessa parte aqui, ó. Aí, eu vou colar aqui assim, ó. Corto o excesso aqui. Eu vou colar com... Com essa cola aqui, ó. Cola de cola EVA isopor. Ando mais. Ó. Eu vou passar... Essa fitinha aqui, ó. Nesse entremeio aqui, ó. Eu vou passar essa fitinha lilás aqui. Vou olhar o... Vou usar um grampo aqui pra poder passar. Agora, eu vou passar a fita aqui, ó. Com o auxílio da... De um grampo, ó. Passei o grampo, é... A fita dentro... O grampo aqui, ó. E eu vou... Passar agora aqui, ó. Essa fitinha aqui dentro do entremeio aqui, ó. Entremeio com passa-fita, ó. Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou usar essa cola aqui, ó. De colar isopor e EVA. Aqui nessa emenda aqui do... A tira de EVA que passamos aqui, ó. Eu vou colar... Essa fita... Essa fita aí com... Esse entremeio com fitas, né? Essa fita, ela é bem resistente. É uma fita dupla face. Ela é resistente. Então, ela vai ser... Eu já vou fazer acabamento aqui. E já vou colocar a alcinha aqui de... Vou deixar um espaço aqui pra poder... Já que eu já venho com a outra aqui por baixo também, ó. Então, eu vou colar aqui, assim, ó. Aqui, ó. Eu vou fazer um... Um viradinho, assim, ó. Essa alcinha. E eu quero ela mais ou menos... Dessa altura aqui, assim mesmo. Ó. Então, vai ficar assim, ó. A alcinha de pendurar, ó. Eu vou colocar um pouco abaixo pra ela não ficar aparecendo aqui na tampa. Aqui, assim, ó. Ó. Dessa forma aqui, ó. É. É assim mesmo. Agora, eu vou passar a renda com o passa-fita aqui também, ó. Aqui e embaixo. Agora, eu vou... Encapar essa parte aqui, ó. Com o EVA. Eu vou colocar aqui e vou riscar. E vou cortar. Colei e ficou assim, ó. Agora, eu vou colar uma tira aqui também, dessa largura aqui, ó. Vou colar aqui em volta aqui também, ó. Cortei uma... Cortei uma... O tamanho dessa tampa aqui também. Vou colar aqui no fundo aqui, ó. Pra gente fazer um acabamento aqui, né? Onde vai puxar aqui. Então, eu vou colar tudo isso. Colar isso aqui em volta. Aí, ó. Colei, ó. Colei aqui embaixo também. Agora, vamos passar, é... Aqui também, ó. Aqui em volta da tampa. Da tampa aqui, ó. Vamos passar a fita, a tira também. Vou colar. Eu já colei, ó. Então, já tá tudo colado. Agora, eu vou furar um buraquinho aqui, ó. E eu vou... Aqui bem no centro aqui, ó. E eu vou cortar assim, ó. Aqui é pra gente dar acabamento. Aqui no furinho aqui, ó. Onde a gente vai tirar essa colinha. Ó. Agora, eu vou virar. E vou colar aqui do lado de dentro, aqui, ó. Assim, ó. Vou passar a cola aqui lá no fundo, ó. Pra colar. Eu passei a cola lá dentro, ó. Agora, enquanto cura, nós vamos colar uma... Uma rosa aqui na tampa desse vidro, ó. Essa rosa é uma cor tão linda. E não mostra ela direito, a cor correta dela. Mas é muito linda. Então, eu vou cortar aqui assim, ó. Pra ela não ficar alta aqui. Pra gente colar. Ó. Colado. Colar com cola instantânea aqui, pra... Ela ficar... Baixa aqui. Agora, eu vou colar três folhas aqui, ó. Vou colar as folhas aqui primeiro. Aqui eu tô usando, é, flores que sobrou de outros trabalhos que fiz. Então, é... As folhas aqui, tem uma que é diferente, mas aqui não tem problema, não. Ó. Então, vou colocar assim. Não quero deixar passar pra fora ali, ó. Agora sim. Agora, eu passo cola aqui na... Na rosa, ó. Cola aqui, ó. Na tampa aqui, ó. Vamos colar uma outra no vidro também. Deixa eu ver aqui, já curou, né? Vamos colar aqui, ó. Agora, eu vou só fazendo assim, ó. Dobrando aqui pra dentro, ó. Vou pressionando aqui, ó. Que vai colar, ó. Ó. Vou pressionando. Eu colei, ó. Já ficou assim, ó. Ó. Fizendo o acabamento. Aqui, coloca essa colinha, né? Ó, agora, aqui na frente aqui, ó. Vou calcular o meio aqui. E eu vou colar uma rosa dessas também, ó. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a outra. Eu vou... Colar aqui, ó. Vai ficar baixo aqui. Pra facilitar o trabalho. Vou posicionar bem no meio aqui. Vou colocar... Três folhinhas aqui também. Aqui, eu vou colocar uns folhinhas um pouco menor. Isso aqui é só uma ideia, viu? Vocês podem adequar de acordo com o gosto de cada um. Ó. 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 Tá mais bem distribuído aqui. Tá mais bem distribuído aqui. Tá mais bem distribuído aqui. Agora, eu colo a rosa. Olha só que lindo que ficou. Ficou muito bacana, ó. Aqui é o lugarzinho de pendurar, ó. Pendurar na parede, ó. Eu vou colocar essa colinha. Ó. Aqui cabe muito essa colinha, porque é muito grande o vidro, né? Cabe bastante essa colinha mesmo. A gente tem que tirar essas coisinhas aqui daqui de volta aqui, ó. O papel alumínio aqui, que era um lacre, ó. Aqui, ó. Ó. E ficou assim, pessoal, olha. Ó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Quem gostou, dá um joinha. Deixa seu comentário. Deixa seu like. Deixa sua sugestão. O que você gostaria de ver nos próximos vídeos. É, e eu sou muito grata a todos vocês que estão sempre me prestigiando. Vocês que gostam do meu trabalho. Eu faço pra vocês que gostam do meu trabalho com muito carinho. E eu sou muito grata a todos. É, se você tá visitando o canal, se gostou, não é inscrito, se inscreva. Pra receber as notificações. Gratidão a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau.